E essa é pra você que ainda não tem celular, tem que aproveitar a promoção da BCP. Esticaram a promoção, né? Esticaram até dia 21 de março, você não pode perder a sua segunda linha grátis, como também a terceira linha grátis. Olha, segunda e terceira, então você que tem um tio, um parente, um amigo que tem aí, apresenta, pega a segunda linha, a terceira, olha, você só leva o aparelho. E tem mais ainda, na compra do aparelho da BCP, tem bônus. De cem reais, não pode perder. Fora isso, o kit super, que é um serviço inteligente, você vai experimentar por 30 dias, vai gostar e vai continuar. E tem no visor, também sai no visor o número da pessoa que tá chamando, né? Isso é importante. Isso, é o olho mágico, transferência de chamada, chamada espera e caixa postal. A BCP é a única que oferece olho mágico para que você saiba quem está ligando antes de atender. Quer dizer, aí você não quiser, ah, não, 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 essa pessoa, esse número eu já conheço, eu não quero atender. Quer dizer, praticidade, comodidade para você. Os aparelhos da BCP estão aqui para que você conheça, o Strike, 6120, todos eles com um precinho ótimo na Celular Express e tem mais, hein? Ela nem vai falar o preço porque ela quer que você venha pessoalmente negociar com o pessoal. Tem que vir, tirar todas as dúvidas, conhecer os aparelhos, ter os cem reais, vocês não podem. Por isso, a Celular Express também trabalha com acessórios, acessórios originais. E você, a vista, faz em três vezes. Não vou ficar com lebre. O preço, às vezes, é diferente, mas tem uma razão de ser. É verdade. Então, venha até aqui, venha conhecer a vista em três vezes ou no cartão. E a Celular Express fica de segunda a sexta das nove às 21 horas e vem pra cá, Silvia. Sábado das nove às 18 horas, são vários endereços aqui em Moema, Lameda dos Maracatins, 1313. E no Shopping, Paulista, Eldorado, Morumbi, West Plaza, Shopping, Metrô, Tapaté, Loja do Centro. Também. Central de Atendimento, 539-1313. Celular Express, vem conhecer.